O bagulho tem que fazer a navinha dançar, pô, tá ligado? O bagulho é dançante mesmo, pô Dançante que é um bagulho maneiro, dançante que é um bagulho legal, pô Aê, 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 aê Escuta essa porra aqui Vai com a xareca, vem com a xareca, vai com a xareca Eu só gosto mais As patricinhas das faldas, dando mais carne na vinhada, favela Vaca xaraca, vem com a xaraca, vem com a xaraca De ladinho, pega assim De ladinho, pega assim Mas se tem bali na favela, é certo que ela vem Cheio de perereca, tá parecendo o arém Chama que ela vem, chama que ela vem E chama as amigas também Olha, chama que ela vem Já fudeu lá na Marconi Já fudeu lá no Elipa Já fudeu no 17 Tirou os menor dos servos Sext! 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 Dei! Sext! 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 Que se rega lá procrastina Bunchela, bunchela, bunchela... Vaca xarac, vem cá xarac Vaca xarac, vem cá xarac Essa eu gosto mais As patricinhas das faldas Andando mais carnavinha da favela Vaca xarac, vem cá xarac 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 Vem cá xarac, vem cá xarac Vem cá xarac, de ladinho Vem cá xarac, pega assim Vem cáxaraca, de ladinho Vem cáxaraca, pega sim Mas se tem bala ali na favela É certo que ela vem Cheio de perereca tá parecendo o harem Chama que ela vem, chama que ela vem Chama que ela vem, vai chama que ela vem Chama que ela vem, chama que ela vem E chama as amiga também Olha a chama que ela vem, chama que ela vem Chama que ela vem, e chama as amiga também Oi, já fodeu lá na Marconi Já fodeu lá no Elipa Já fudeu no 17 e tirou os menor do sério Tu é sexo, 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 sexo Tu é sexo, 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 sexo Tu é sexo, 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 sexo Tu é sexo, 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 sexo